Muitos anos de vida, parabéns pra você, Santa Clara, querida, muita gente nos livrar, Muitos anos de vida, parabéns pra você, Santa Clara, querida, muita gente nos livrar, Parabéns pra você, Santa Clara, querida, muita gente nos livrar, Muitos anos de vida, parabéns pra você, Voltou a música, rotina, voltou a música, A guitarra será abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor, A guitarra será abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor, O Senhor já derramou, o Senhor já derramou, o Senhor já derramou o seu amor, Aniversário de Magdala Feijó Torres, nesse domingo 21 de julho de 2024, Está sendo comemorado aqui, na Venda Nova da Zezé, em Terras Frias. Com imagem de Nestor Lopes, Santa Maria Magdalena, 21 de outubro, 21 de julho de 2024. Obrigada.